Se você tem 40 anos ou tá por ali beirando essa idade e tá querendo ter um corpo mais estético, mais bonito, com um pouco mais de massa muscular, você precisa ter algumas coisas em mente. Normalmente, hoje, tem mais coisas acontecendo na sua vida do que quando você tinha 20, 21 anos. Mais responsabilidades, mais coisas pra fazer, mais distrações, e isso é bem normal. Outra coisa que também acontece muito é que o seu entusiasmo, aquela força de vontade que você tinha, já não é a mesma. Você até tenta ter o mesmo pique, mas parece que simplesmente as coisas não vão. Isso pode acabar com a sua vontade de treinar e fazer uma dieta, ter uma rotina um pouco mais organizada. Ainda mais se você já tiver tentado ter esse estilo de vida e não ter visto resultados nenhum. Isso realmente acaba com a motivação de qualquer um. Mas, hoje, eu vou te mostrar o passo a passo, baseado na ciência, que vai te ajudar a ganhar mais massa muscular, mesmo depois dos 40 anos. Fala pessoal, eu sou o Adson, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou acadêmico em educação física, e se for a sua primeira vez por aqui, não se esqueça de já chegar deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque isso ajuda muito esse nosso vídeo a chegar em mais pessoas. Uma pesquisa feita pela Universidade de Oklahoma comparou pessoas de diferentes idades. Essas pessoas seguiram exatamente o mesmo programa de treinamento durante 8 semanas. E eles descobriram que homens entre 35 e 50 anos construíram o mesmo tanto de músculo e massa muscular do que pessoas entre 18 e 22 anos. E essa pesquisa ainda mostrou que houve um ganho de força, principalmente em exercícios de peito, como um supino reto, um pouco maior em pessoas mais velhas. Já nas pernas, o ganho de força foi um pouco maior para pessoas mais novas. Isso mostra que é muito possível ganhar massa muscular mesmo depois dos 40 anos. Você só precisa seguir os métodos certos que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Alguns benefícios bem interessantes de você focar em ter mais massa muscular são o aumento de força e resistência muscular. Essa vai ser uma das primeiras coisas que você vai notar. Esse aumento de força que te ajuda a render mais em qualquer atividade física e também nas suas atividades normais do dia a dia. Praticamente te faz ter um corpo mais funcional, vamos dizer assim. Você também previne a perda óssea, que é um problema muito comum que nós temos quando envelhecemos, isso é natural. E o treinamento te ajuda a prolongar um pouco essa perda. Melhora também muito da sua saúde cardiovascular, melhora muito a saúde do seu coração. Isso que é um problema sério no mundo todo. Só para você ter noção, no Brasil morrem aproximadamente 400 mil pessoas por ano de algum problema cardíaco. Então isso é um problema muito comum. Além disso, melhora também a sua postura, a sua autoestima e previne o aparecimento de algumas doenças crônicas, como a diabetes e a obesidade. Praticamente só te traz benefícios. E não faz sentido nenhum você não correr atrás desses benefícios. Agora que você já sabe disso, você vai começar a fazer essas coisas que eu vou te falar a partir de hoje. O primeiro ponto é, faça exercícios. Pode ser qualquer exercício, mas faça exercícios resistidos com pesos, como os que são feitos na academia, no crossfit, pelo menos ali duas, três vezes por semana. Não existe muito uma frequência de treino certa que diz assim, tantos dias é o melhor, tantos dias é o pior. Você pode render muito bem treinando quatro, cinco vezes na semana? Pode, isso pode acontecer. Mas segundo a maior parte dos estudos, uma sequência perfeita de exercícios com pesos para você que está acima dos 40 anos, é de três vezes na semana. Porque uma coisa que você tem que levar em consideração é que o seu corpo já não é o mesmo. Aquela dorzinha que você recuperava em um dia, você já passa a recuperar em mais tempo, dois, três dias. Então um descanso é necessário. Uma coisa muito boa que você pode fazer é intercalar esses dias que você não treina com pesos com uma caminhada, uma corrida que fica perfeito. Uma dica importante que você sabe, mas eu tenho que reforçar, é sempre que você for treinar com pesos, faça o seu aquecimento. É aqueles cinco minutinhos que com certeza vai te livrar de muita dor e de risco de uma lesão. Eu mesmo já machuquei a minha perna uma vez por isso. Cheguei atrasado ali na academia, fui tentar treinar rápido ali de qualquer jeito, fui direto para o agachamento e na segunda repetição eu já senti. Já deu aquela fisgada, aquela pegada, aquela dor. Para a minha sorte não foi nada grave, mas sim, doeu muito e eu fiquei mais de um mês sem conseguir treinar direito. Então faça o seu aquecimento. É aqueles cinco, dez minutinhos que vai fazer toda a diferença. Outra coisa muito importante, essa é mais para quando você já estiver treinando com uma certa frequência, é faça uma prática que é conhecida como deload ou tempo de descanso. A cada quatro, seis semanas ali treinando direto, tire uma semana de folga, sem exercícios nenhum com peso, só caminhada. Deixe o seu corpo ali descansar bem. Isso aqui não é uma competição. Então mesmo que você deixe de ganhar alguma coisa durante essa semana de descanso, isso vai ser muito bom, tanto para o seu corpo quanto para a sua mente. Resumindo esse primeiro ponto, faça exercícios em uma intensidade moderada de pelo menos três vezes na semana e depois que você já tiver o hábito de estar treinando, faça um deload. Descanse uma semana para o seu corpo relaxar bem. O segundo ponto é, mantenha uma dieta equilibrada. Para ganhar massa muscular, é muito importante consumir proteínas o suficiente para ajudar a construir e reparar os seus músculos. Alimentos como frango, peixe, ovos, leguminosas são ótimas fontes de proteína. Claro, também é muito importante carboidratos e gorduras de boa qualidade para fornecer mais energia e te ajudar na sua recuperação muscular. Se você não sabe quanto de cada coisa você precisa consumir por dia, eu vou deixar uma tabela aqui embaixo onde você coloca os seus dados como idade, peso e altura e ela já te dá uma base certinha de quantos de carboidratos, proteínas e gorduras você precisa consumir por dia para ganhar mais massa muscular. É só clicar aqui embaixo e dar uma conferida. Você pode considerar tomar suplementos como oi-protein, uma creatina que também vão te ajudar muito nesse processo. Mas é importante lembrar que o suplemento só deve ser usado para complementar sua alimentação. O mais importante mesmo é o consumo de comida de verdade. Biba também bastante água para manter o seu corpo sempre bem hidratado. Isso vai ajudar a manter os seus músculos saudáveis e o seu corpo funcionando perfeitamente. Outra coisa que é muito importante e não tem como deixar passar é faça um exame, principalmente um exame de sangue. Às vezes a causa do seu desânimo e a falta de ganho de massa muscular pode ser alguma coisa hormonal ou a falta de algumas vitaminas. Então faça um exame. É barato, rápido e essencial. As regras básicas para você construir massa muscular acima dos 40 anos são basicamente as mesmas do que em qualquer idade. Você só precisa tomar um pouco mais de cuidado, adotar uma postura consciente e seguir essas dicas que com certeza você vai chegar no seu objetivo e ganhar mais massa muscular. O ganho sólido ali de músculo é demorado para todo mundo e em qualquer idade. Então adote uma postura focada e consistente. Comenta aqui embaixo qual dessas atitudes você vai passar a tomar a partir de hoje e finalmente conseguir ganhar massa muscular. E se você gostou desse vídeo vai aparecer outro aqui do lado que também vai te ajudar muito.